Isto é a temporada Eu to chapadão E eu to xingar de secundário Caraca Acabotei Ainda botei MP também Ah por que eu to do lado do Pedro Eu levo a bala e ele não Carada Sério? Não sei peguei ele no respawn Matei ele de novo Matei ele de novo Pedro eu vi essa hein Do dia que esse maluco apareceu Eu vi essa hein Pedro Eu não vi Eu tomei a Olha o Death Magnetic que ta de Shotgun também Ai granada É bambão granada Ai que arrombado mano Bin Laden tava de 12 em cima de uma mesinha No boteco aqui realmente É uma arrombada É um arrombado É um arrombado É um arrombado É um arrombado Arrombado Arregaçadão Olha só gente eu nem sei soltar esse negócio aqui Soltei Voltou Ferrari deita 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 Por que que não deita? Não deita Eu estraguei não deita Porra eu vou ficar em pé mesmo Ah Tinha um cara do meu lado Gente eu tenho um Predator Deixa eu soltar esse negócio aqui É Predator Eu nem sei fazer isso Olha 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 Ah Tinha um cover Que caso central Eu nem sei A maior a gigantesca A principal To indo to indo to indo to indo Ou não Ou não O cara ta de blindar e destruindo a porra do Dooky Streak mano O cara quase levou uma facada Eu fiquei em pé e ninguém me pegou Eu fiquei em pé e ninguém me pegou Puta peguei a sicarelia Nossa a gente ta nascendo todo mundo na rua principal lá mano Nossa eu não sei brigar de sicarelia não Puta pô ta bom ou pô fez o dook mano Mano eu to spamando de caldo mano Ah eu não acredito que eu perdi esse payvalo tão easy velho Ah o Death Magnetic indo pra feira ai mano Mata é ruim Ó morto e morto e morto e morto Bora esquerda indo pra rua indo pra rua Gente acabou a munição o que eu faço? Ah eu vou refletir de uma granada Aperta F numa arma no chão ou pega secundário Aperta 2 Troquei 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 Olha o Bin Laden em lixo Ah é senhor É o Bin Laden É o brinquedo É o Bin Laden É o Bin Laden que morreu Ai ai Quem que ta de granadeira? Vocês? Não Mano eles são todos na rua Eles são todos na rua camperando Ó o cara já mandou a gente voltar pro 2009 A gente já ta tentando querida Não ele falou lixo de granadeira Alguém quis vocês ta de granadeira Deve ser o Lugero Não? Não to entendo que é o Lugero Cara entendi essa acusação ai de graça pro Lugero Cabe uma granadeira É assim mesmo É assim mesmo É que o Lugero tinha a série Road to Grenade Launcher Road to Grenade Launcher Road to Grenade Launcher Road to Grenade Launcher Ele pegava granadeira de ouro Puta só morrendo agora nesse capeta Ah não conseguiu alcançar os cara Toma ai mano 해� the ball Agora que eu tenho aqui Vai os Mariatti Na rua na rua Na rua Jeron na rua Caralho Tem hora que eu não acerto uma bala velho Parece um idiota tirando esse jogo Ai ó Eu acho que não precisa pegar a Moab ai Espamando... E counter e vice E vocês não pegam a Moab Esperi as do Jeron Francamente Já foram melhores Ah dos dois lados Go na rua Gostou esse platinho Só queria falar que eu fiquei na frente do Pedro Valeeeeeee Pedro horrível, lixo, noob Bora